E aí pessoal, beleza? Vou jogar uma partida de snoker no Real Pool 3D. Vou jogar uma partida de 10 mil, peguei um oponente vietnamita, nível 46, ele tem 4 partidas em sequência e usa o mesmo taco que eu, o SS Royal Q. Vamos ver o que dá. O taco dele é idêntico, vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma boa partida. Vamos dar uma saída, tentar dar um espeto nele aqui, vai que dá certo, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, deu. Beleza? Já dei aqui uma snookada nele, deixa eu ver como é que eu estou. 16 partidas em sequência, uma sequência de 16, 89%. Ele está com 58% no snooker e tem uma sequência de 4. Eu fiz 107 pontos no breaking máximo, né? E ele, que é o máximo que dá para fazer nessa mesa. E ele fez 68. Está meio perdido aqui, né? Para sair do snooker. Vai ter que jogar de novo. Aqui eu mando ele jogar novamente. Hand over. Lá vai ele de novo. 4 pontos para mim. Aí eu tenho aqui a oportunidade de fazer isso 4 vezes. Essa vai ser a segunda. Lá vai ele mais uma vez. Isso irrita o adversário bastante. Vocês podem ver que ele não está jogando na branca. Ele está jogando outra bola exatamente para não abrir. Mais uma. Alguém vai ter que abrir uma hora. Aí eu mando de novo. Aí agora, se ele for nessa bola, eu acabo dando uma nova saída. E posso dar um novo snooker nele. Olha lá. O que acontece agora? Como ele não acertou a vermelha direto. Aí então, nesse caso, eu vou jogar por aqui. Aí, nesse ponto, o adversário já está bastante irritado. Por causa... Olha, quase que eu consigo, hein? Ia ter ficado atrás da... Da... Da rosa, né? Se jogar na rosa, não vai ter como, né? Deu uma bica. E abriu um pouco o jogo. Vamos ver o que passa aqui. Aí, ó. Essa bola passa. A gente já vai por um efeito para pegar a preta. Beleza? Beleza? Agora, tem que tomar cuidado, porque... O que que acontece? Matando essa preta, essa vermelha, ela não cai. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu quero matar essa vermelha para liberar essa bola. Vou pôr um efeito para trás, jogar devagar. Tá bom? E vou tentar matar essa vermelha. Matando ela, eu já estou liberando a caçapa. Já estou liberando a bola preta para cair nessa caçapa. Certo? Essa caçapa aqui, ela costuma me pegar. Eu tenho que tomar muito cuidado, mirar direitinho. Opa, ela engana mesmo. É, tá torto. Tá torto. É que eu estou virando aqui. Agora sim. Agora cai. Aí, a gente vai tentar fazer o seguinte. Por um efeito, pouquinho. E vamos tentar pegar a preta de novo. Beleza? Deu? Agora, a gente vai pegar a preta mais uma vez. E vamos ver qual vai ser a próxima. A gente vai fazer essa bola subir. Para a esquerda, para pegar essa vermelha que está aqui embaixo. Vamos ver se dá certo. Acho que deu, mas não deu do jeito que eu queria. Era bem atrás para eu pegar a preta novamente. Porque a preta, a cada vez, é sete pontos, né? Tem que ir nas maiores mesmo. Muito bem. Vamos tentar por um efeito aqui. Para ela passar por trás da preta e sobrar. Deu? Consegui. Agora, a gente vai pegar a preta de novo. Mais uma vez. E aí? Aqui a mira está torto. Aqui ela não cai. É incrível como essa mira sempre... Eu já perdi muitas partidas por causa... Por causa dessa mira nessa caçapa específica. Viu, pessoal? Bom, aqui eu só tenho uma chance, né? Deixa eu ver. A minha chance aqui é dar uma puxadinha de leve. Para pegar uma bola lá em cima. Ficou tão bom que eu queria. Mas, acho que ainda cai. Era mais reto, né? Eu não puxei quase nada, na verdade. Mas, tá bom. Para com isso. Vamos ver aqui. Acho que aqui cai, ó. Eu acho que aqui cai. Então, eu vou dar uma puxadinha de leve para pegar a preta de novo. E aqui é só para chegar mesmo. Para. A mesa caiu. Mais uma vez a gente vai na preta. Essa bola jamais cairia com essa mira. É incrível, né? Aqui ela cai. Beleza. E agora, eu vou tentar colocar o efeito para mexer nessas vermelhas. Consegui mexer em uma. O que foi o suficiente. Agora não foi ruim. Agora eu vou fazer o seguinte. A gente vai matar essa. Essa daqui não dá. Essa não vai agora. Então. A gente vai matar essa daqui. Dá um efeito muito leve para poder pegar a preta de novo. Tá ótimo. Tá bom. Agora, a gente vai pegar a preta. E no caso, a gente vai pegar essa bola que está colada aí na tabela de cima. Essa bola aqui. Vamos ver. A gente vai ter que dar um efeito seguindo com cuidado para não dar branca. Tá bom aí. Acho que vai passar tranquilo. Vamos ver. Passa ali e passa. Só que eu quero ir na preta de novo. São sete pontos cada vez que eu vou nela. Então, eu vou tentar segurar essa bola ali. Vou matar. Tentando dar uma segurada nela de leve. Qualquer erro aqui, pessoal, pode ser fatal, tá? Então, aqui tem que tomar cuidado mesmo. Caiu. Beleza. Lá vamos nós de novo na preta. Agora aqui. Olha essa vermelha como que está, hein? Essa vermelha não passa aqui. Não passa no meio. Tem que mexer nessa bola. Em algum momento eu vou ter que mexer nela. Muito bem. Mas não vai ser agora. Isso é certo. Vamos. Tirei a mira aqui do lugar. Tirei a mira aqui do lugar. E aqui mesmo. Não deu nem para pôr efeito, porque não deu tempo. Não deu para fazer exatamente como eu queria. Não fiz uma boa jogada aqui. Mas a gente vai tentar. Era uma puxadinha, né? Para poder pegar outra. A gente vai tentar fazer esse telefone. Vamos tentar fazer um telefone aqui no meio. Vai que cai, né? Eu acho que é aqui, pessoal. Devagar, sem força. Não deu, tá vendo? Fiz 64 pontos. Infelizmente essa bola não caiu. É difícil o telefone, né? Aí aqui dá para o adversário fazer uma. 4 pontos aí, ó. O adversário agora. Tem uma vermelha lá. Duas vermelhas que está bem esquisita. Às vezes você pensa que a bola vai cair, mas ela não cai, né? Acontece isso. Tem duas vermelhas aqui escondidas, viu? Vai dar trabalho. Quase descolou, hein? Mas conseguiu, ó. Dá para pegar essa vermelha. Depois dá para pegar essa vermelha aqui. Quase que ele descolou lá, hein? Não descolou. E aí não cai nada. A vermelha já não cai. Esse jogo para ele está praticamente perdido. Aqui para ele ganhar só na base dos núcleos. Essa bola vai bater na rosa. E possivelmente vai sobrar. Sobrou. É como eu pensei. Bom, tá bom. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora. Pessoal, o jogo já está ganho, né? 16. Aqui já não dá mais para ele. Vamos tentar pôr uns efeitos mirabolantes aqui. Para, para 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 seis. Para para seis. Parou. Exatamente como eu queria. Mas aí tem um problema, né? Eu tenho essa bola vermelha, e essa bola vermelha, ela não vai cair. Ela cai ali, né? A não ser que eu pegue essa 5 para cá, para poder pegar essa vermelha lá. Não vejo outro jeito, tem que ser devagar. Eu pego essa 5 aqui com um pouquinho de efeito para cá, pouca coisa, levando ela lá para a tabela, para o risco da branca. Não, não dá não, a branca acho que não vai dar. Mas essa bola aqui está meio complicada. Essa bola aqui está meio embaçadinha, não cai aqui. Mais para cá um pouquinho, vamos ver agora. Eu acho que aqui ela já cai, viu? Putz, essa mira saiu, para mim é o meu azar. Vamos ver agora. Está difícil, hein? Pessoal, eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Se não for, eu já vou saber já. Deu. Beleza. Agora a gente vai matar a bola. Vamos matar 5, para poder pegar 2. A gente vai matar 5, né? Porque a próxima bola é a 2. Fatalmente é a 2. A gente vai matar devagar. Está bom. Foi bom aquela 7 sair de lá. Agora a gente vai pegar 2. A gente vai pegar 2 com efeito para a direita e para a frente, para poder, não muito, e jogar não muito forte, para poder pegar 3. Vamos ver se a gente consegue. É, mais ou menos. Ficou bom o quanto eu queria, mas dá. Se eu matar essa 3 lá embaixo, eu acho que eu consigo posicionar para colocar bem para 4, né? Posicionar para 4. Vamos ver o que que dá, né? Vou ter que dar uma seguradinha nela aqui de leve. Segurar de leve aqui para poder... Olha lá. Beleza? O plano deu certo. Aí, agora... A gente vai... A atiração de sarro já vai começar, né? Porque os vietnamitas, eles me matavam. Quando eles me matavam, quando eu jogava um jogo chamado Bida Online. Era um jogo vietnamita. Eles tiravam meu couro, porque eles tinham os melhores tacos. Eles tiravam muito sarro. Aí, começa a tirar sarro, né? Vamos ver aqui. E aqui, beleza, né? Deu tudo certo para a gente. Foi só aquela hora lá que aquela bola vermelha não deu. Senão, eu acho que ele não ia jogar, não. Aqui, eu poderia até fazer uma tabela, né? Pessoal. Vou fazer uma tabelinha aqui. O que vocês acham? Eu acho que aqui cai, ó. Eu acho que aqui cai. Essa bola acho que cai aqui, viu? Vamos tentar fazer uma tabela? Uia! Não é branca, não. Quase que deu, hein? Mas com branca é ruim, né? Pronto, mata aí para interminar. Ele também quer fazer uma tabela. Ele quer fazer uma tabela. Agora eu vou puxar uma tabela lá embaixo, hein? Vou puxar. Será que dá? Bem complicado. Essas tabelas de 8-ball aqui é complicado, hein? Mas vai que cai, né, pessoal? Olha, eu acho que é aqui, viu? Eu acho que é aqui. Aí eu vou ter que pegar, dar uma puxada para ela não dar um beijo duplo que eles falam, né? Não deu, não. Ele vai ter que fazer outra tabela aí. É, atiração de salsa, enfim. Esse jogo é bem legal. Recomendo fortemente para quem joga de snooker. Eu acho que agora ele perdeu na tabela aqui, hein? Essa aqui eu acho que eu não vou errar, hein, pessoal? Acho que eu não vou errar, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai ser aqui. Bem devagarzinho, eu acho que vai ser aqui, ó. Essa vai ser bem lentinha, ó. Opa, não deu. Não é tão fácil que no 8-ball, né? Parece simples, mas não é. Ah, vai matar direto? Faz a tabela aí, pô. Ah, pessoal, ele matou. Eu fiz 100 pontos, ele 23. Tá aí a partida. Tem uma caixinha, vou mandar abrir, tem que abrir outra que tá lá. E é isso, né? Então, deixa eu abrir a caixinha aqui. Então, é isso, pessoal. Aí, no prazo, eu tenho a... Eu vou coletar o meu ganho, eu tenho que me coletar e assistir algum vídeo, que não é o prato, né? Aqui eu apertei o som clube. Tô com 4.780.475 lixas. Agora eu tô com 89% aqui no contínuo, 89% no deslucro. E no lutebol, eu tô com 95%. Tenho 40 partidas em seguida, na sequência, sem perder nenhuma. É, eu jogo bastante bem esse jogo, né? Por quê? Porque os efeitos nele, eles são muito precisos. Então, eu consigo colocar os efeitos do jeito que eu quero. Aí, no caso, fica fácil. Porque eu sou acostumado a jogar em mesa de sinuca e esluca em real. Então, pra mim, não fica difícil. Por os efeitos. Quando eles pegam do jeito que eu quero, o jogo fica fácil, se torna fácil. Então, não é tranquilo ganhar de mim nesse jogo aqui. Lógico, às vezes eu perco, dou azar. Mas não é assim uma coisa que acontece muito. Porque os caras, eles estão acostumados a dar cacetada. E eles não buscam a bola no efeito. Aquela bola que eu tenho pelo telefone, é pra ter caído. Mas é que o telefone, ele tava meio difícil. Agora, se eu tivesse, quando eu fiquei mirando muito tempo, eu perdi. Quase que eu perco a tacada por tempo. Mas se eu tivesse dado uma puxadinha, provavelmente ele não tinha nem dado a mão. Nem relado no taco, como o pessoal disse por aí. Tá certo? Vou falar em taco. Os meus tacos. Aqui, ó. Os que eu tenho, né? Aí, eu tenho esses tacos aqui. Esse taco Neon, eu adquiri só assistindo a propaganda. Esse, o Royal Q aqui, eu comprei, eu paguei 90 reais listado. Valeu a pena, valeu. Mais algum tempo, às vezes, vamos ao mais. Tenho esse Neon. Tenho esse taco Glass, que é o taco vidro. Tenho esse taco Sci-Fi, Q, que eu adquiri esses dias assistindo a propaganda. O Royal Q, também assistindo a propaganda. PICTOP, PICTOP, Q, também foi na propaganda, Power Q também. E depois, tem outros tacos aqui, ó. Tá vendo as estrelas? São os upgrades que eu faço nos tacos. Esse taco que eu cumpri, eu nunca fiz upgrade, porque o taco tão bom, nem precisa. Então, eu tenho outros tacos, uns também. Esses aqui, eu fiz upgrade para cinco estrelas. Não mostro. É o Geometry Q e o Electri Q. Electri Q. Electri Q. Esses dois, eu levei para cinco estrelas, porque esses são tacos, esse que eu achei bonito. E esse, porque ele tem um efeitinho. Quando você joga, ele tem um efeito. Eu tenho aqui, logo no taco, tudo já com três estrelas. Os tacos C, eu deixei todos com uma estrela. E aí, no caso do taco Brasil, que é esse aqui, eu deixei com três estrelas. Aí, logo, logo, eu posso até deixar ele no nível nosso índia desse aqui. Só que aqui, eu já tenho que colocar novos notinhas, né? Quinze notinhas para a estrela quatro. E, provavelmente, trinta notinhas para a estrela cinco. Mas, tudo bem. Só que se essas notinhas, você não ganha no jogo, você tem que comprar. E aqui, eu tenho uma cacetada de tacos aí, que tá tudo na pinta da agulha já. Esse aqui, mesmo, é um deles, tá? O taco Thunder Q. O taco S tem um efeito. Só faltam o outro fragmentos. Tem outros aí, já, que também estão, estão bem adiantados. É isso aí, ó. Os vários tacos, eu assisti uma protagonista e vai pegando aí, ó. Tem que ter paciência, né? Claro. Esse taco é pior. É, tranquilo. Beleza, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por ter assistido até aqui. Eu ia tentar dar uma lombretta no cara, mas, infelizmente, por causa daquela bola. Que eu não, não deu tempo de eu puxar o efeito, a puxadinha. Não coloquei efeito nenhum. A bola ficou parada. E aí, eu fiquei mal posicionado para pegar a próxima vermelha. Senão, provavelmente, ele não tinha encostado, não tinha enrelado no palco. Valeu, fiquem todos... Valeu, fiquem todos encostados. Até a próxima.